Entre os dias 9 e 12 de setembro, o campus da UFPR Litoral em Caiobá, no município de Matinhos, recebeu uma programação especial. A 13ª edição do projeto Ciência em Sena aconteceu pela primeira vez no sul do Brasil e foi organizada pelo Laboratório Móvel de Educação Científica da UFPR Litoral. O foco do evento é trazer companhias de teatro estudantis de outras partes do Brasil. As peças trabalham com temas de divulgação científica. Alunos de Minas Gerais, Maranhão, Alagoas, Ponta Grossa e São Paulo se apresentaram e debateram as suas produções, trocando experiências com os estudantes da universidade. Assuntos relacionados à química, física, biologia e outras ciências foram abordadas de forma lúdica e recreativa, estimulando as crianças a descobrirem na prática o que aprendem em sala de aula.